Este ano é o ano do cão e o que é que representa o ano do cão? É mesmo, na verdade, como nós vemos esse animal. Este ano vai testar muito a nossa fidelidade, lealdade e também é uma boa altura para o caso de estarem satisfeitos com o emprego de mudar, segundo o significado para este ano. O desfile vai ser no dia 10 e vai ser entre as 11 e o meio-dia. Começa na Avenida Almirante Reis, na Igreja dos Anjos e termina na Praça do Martimis. Todos os anos tem havido cada vez mais participantes e é mesmo muito feliz saber que isso está a acontecer porque o povo chinês sente que é muito bem acolhido cá em Portugal. Então nós queremos muito transmitir a nossa cultura para que mais pessoas conheçam e que apreciem. E é claro que nós temos também de agradecer imenso a nossa co-organizadora que é a Câmara Municipal de Lisboa e também a Junta de Freguesia de Arroz e também a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior por nos ceder o espaço, como também a NCS e também os nossos patrocinadores que sem eles também não iríamos conseguir um evento tão bom.